Os valores, o nosso amigo engenheiro aqui Tomás de Aquino, coloco agora nos valores corretos, os valores das vigas, ele estava com um valor lá em cima, é bom, isso para a mídia pegou bem, mas a questão não é essa, a questão é a da participação da população e o objetivo, a gente quer ir e voltar no menor espaço de tempo possível.